Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora à leitura atemporal para o signo de câncer. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Uma mensagem de um arcano maior, né? Abertura de portais e energia predominante aí. Experiência de vida, o arcanjo chamou ela. É a torre. Um acontecimento relevante, uma revelação poderosa que conduz à mudança. Momento de levantar voo. A torre, ela vem quando... Quer dizer, ela vem. A torre desmorona, né, gente? É um acontecimento que vem, às vezes, repentinamente. Às vezes, vocês até causam a torre. Mas há algo que precisa romper, né? Desmoronar, findar. Para quê? Para que vocês reconstruam com bases sólidas. A torre não tem base nenhuma, tá? Às vezes, é uma situação que vocês estão empurrando aí com a barriga, né? Sabe, quando você quer que dê certo e tenta fazer, dar certo. Porque é a torre. Então, vocês tentam deixá-la de pé. Mas chega uma hora que deu, que não dá mais. E ela vem abaixo. E aí é o momento da reestruturação. De reconstruir. De se alinhar. É a mudança. A torre vem, se rompe para que vocês façam a mudança. Para que vocês reconstruam. E é um acontecimento que pode ser muito repentino, tá? E é o momento de você alçar voo aí, né? Isso vai possibilitar com que vocês voem. Que vocês saiam do lugar. Nutrição intensa. Recolha-se, descanse e acolha-se. É igual o quatro de espadas, né? O momento de se nutrir, se cuidar, se acolher. Recarregar as energias. Porque aqui, se vocês já não passaram a sua torre, vocês estão passando. Então, a necessidade de vocês se cuidarem. Se acolherem. E o refazimento, gente. O refazimento é o se reconstruir. Mental, espiritual, emocionalmente, até fisicamente. De todo o desgaste que vocês sofreram. Eita, câncer. Tenso. Princípio. Eita, tá lá em cima. Eu sou a ordem divina. Essa carta diz que é o momento de deixar a ordem divina conduzir a sua vida. Você está precisando de maior método, disciplina e regularidade. Os seus problemas do cotidiano podem ser entregues ao comando do mestre princípio. Pois a ordem cósmica nas pequenas coisas é necessária para construir um campo de força que se manifesta também nas grandes coisas. É necessário preencher as tarefas diárias com dedicação, fazendo a luz afluir em tudo aquilo que você realiza. Não nade contra a correnteza. E sim, deixe fluir na ordem cósmica. Então, não nadar contra, né? Ir a favor da correnteza. Deixar com que as coisas aconteçam. Não assim é o léu, né? Mas, deixar fluir. Não tentar ter o controle. É o que eu falei, de tentar deixar a torre em pé ali. Deixar com que as coisas aconteçam. Porque o melhor pra vocês é deixar fluir. Deixar acontecer. Câncer. Dez de paus. Desapegando de um fardo aí. Realmente, ó. Torre vem. Pra vocês desapegarem de algo que já não tem mais base sólida. Desapegar de algo que vocês estão carregando desnecessariamente, tá? É um baita peso aqui que vocês estão carregando. E que isso causa dor, sofrimento, angústia, mágoa. Ó. A morte. Algo que acaba. Já acabou aqui. Né? Até. E a morte vem trazer uma grande transformação. Aqui, câncer, vocês estão passando. Né? Ou vão passar. Por algo muito intenso. Mas muito necessário pra que sua vida recomece. Se reconstrua. Pra que mude, né? Que ocorra a mudança. Que pode ser também através de uma revelação aqui, né? Mas algo muito transformador. É necessário. Vocês têm que passar. Cavaleiro de paus. Tenha determinação. Foco. Vontade. Coragem. Pra seguir. Pra fazer as coisas. Rainha de copas. Buscando sua estrutura. Reestruturar emocionalmente. Mas procurando se equilibrar emocionalmente. A rainha de copas sempre fala de se priorizar. Se amar. E fazer as coisas com amorosidade, tá? Revelações. A sacerdotisa. O oculto se revelando, tá? As coisas aparecendo, acontecendo. Tudo que vocês não conseguiam enxergar aqui. O eremita. O eremita, tá vendo que ele tá com a lâmpada aqui, com a lamparina, né? Ele busca a iluminação, tá? Ele se isola. Ele fica em reclusão pra buscar a iluminação. Entendimento sobre o que fazer, de como fazer. Mas o eremita tá falando muito aqui de vocês saírem, tá? Da reclusão. Da reclusão. De vocês saírem da... Ó, eu posso dizer assim, com essas palavras. Saírem da ignorância. Porque a ignorância é de não saber. Tá? Pra muitos aí, pode ser a ignorância de... De tá sendo passado pra trás mesmo. E agora, aqui, vocês recebendo essa iluminação. Com essa verdade que aparece. Com isso que é revelado. E uma grande oportunidade divina aí pra vocês. O divino, a espiritualidade vem interceder. O as de paus é o início, uma grande oportunidade aqui. De algo vibrante, apaixonante. Então, vocês aqui recebendo uma intercessão divina mesmo. Nossa, câncer. Vai ser... Vai ser ou está sendo tão profundo e forte aqui. Que é algo realmente muito transformador na vida de vocês. Quatro de paus. Quatro de paus fala de conquistas e fala de se reestruturar. De estrutura. Vocês se reestruturando, ó. Quatro de paus e três de paus. Se reestruturando. Olhando aqui pro horizonte, fazendo planos. Mas fala do avanço. O avanço que traz a mudança. Vocês mudando. Mudando de casa, de cidade, de país. Gente do céu. Olha, câncer. Princesa de paus. Voltando. Voltando não. Se empoderando aqui e voltando a ter controle sobre as suas ações. Porque aqui vocês fazem as coisas acontecerem. Vocês não ficam esperando nada não. A temperança. A cura e o equilibrar-se de novo. O momento das coisas acontecerem. Vocês não esperam mais nada. Agora já é o momento das coisas começarem a acontecer. Rei de copas. Saiu a rainha e o rei aqui de copas. E o diabo. Que podia ser alguém que estava te manipulando. Controlando. Independente se é um homem ou se é uma mulher, tá? E fala muito de apego. De... Toxicidade, sabe? Não era nada bom aqui. E agora vocês conseguindo se curar disso. Se equilibrar. Ai, gente, que lindo. A estrela. Suas orações sendo ouvidas, tá? A espiritualidade agindo, intercedendo mesmo. Fala da sua conexão. Da sua fé. A sua fé moveu montanhas aqui. Quatro de espadas. Aqui a carta da nutrição. Vocês conseguindo descansar. Recarregar as energias. Se acolher. E se refazer aqui. É o refazimento de vocês. Oito de espadas. Se livrando do que te limitava. Do que te prendia. Do que te auto-sabotava. Porque aqui tinha muita... Limitação. Muito apego. Muito controle. Era uma prisão mesmo aqui. E o dez de paus. Vocês conseguindo se libertar aqui. Desapegar dessa situação. Nossa, câncer. Vocês estavam passando? Ou estão ainda passando por uma situação muito pesada aqui? Por isso, duas vezes a carta do descansar aqui. Do se refazer. Do se acolher. Mas vocês vão conseguir se libertar aqui. E reconstruir sua vida, viu? Vem grandes revelações. Pode até esperar. Pra quem ainda não veio, tá vindo. Graças a Deus. Eu ia falar glória a Deus. Glória a Deus também. Porque, ó... É realmente uma interseção aqui. Porque a torre fala, né? É o dedo de Deus agindo na vida de vocês. A renovação com a chuva. A chuva vem limpando tudo pra trazer renovação. Os peixes. Os obstáculos, que podem ser problemas financeiros, né? A cobra. E a âncora. A cobra fala de cura, tá? De se recompor. De se refazer. De se renovar. Aqui vocês terão segurança, tá? Mesmo tendo problemas ou falta, né? Enfim. O financeiro seja um problema. Aqui vocês terão segurança. Vocês terão ajuda, ó. O cão. Ajuda. Pra vocês se refazerem. Pra vocês reconstruírem, ó. Pra vocês mudarem. Pra encontrarem soluções aí. O sol. Um novo ciclo de felicidade vindo pra vocês. As coisas se... Se clareando. As portas se abrindo também aqui. Confiem e acreditem em vocês e na espiritualidade. Fala de ter fé. De acreditar. A fé aqui. Tenham fé. Tá? Acreditem. A estrela aqui. Duas vezes. Sejam muito racionais, tá? Mesmo que queiram aqui. Que essa situação, não sei se é alguém, enfim. Queira te manipular, né? Você fazer de vítima e tudo mais. Sejam racionais. Vocês já deram um grande passo. Tudo que tinha que acontecer, já aconteceu. Tudo já foi revelado aqui. Vocês não têm mais que agir com a emoção. Ajam com a razão. Câncer. Que a torre venha. Que a interseção divina aconteça. E que sua vida mude realmente, assim, da água para o vinho. Espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. E aí